Então, nesse sentido, alguns tipos de retratações aqui, isso aqui saiu na Folha de São Paulo, alguns exemplos de retratação, ou seja, de artigos que foram, ou de pesquisas que foram publicadas e depois retratadas. Então, eu tenho muitas por fraude, o exemplo aqui, típico do sul-coreano, que publicou no SAIS, que ele disse que conseguiu celas-tronco a partir de um embrião humano e, na realidade, o trabalho era falso. Há outros casos que é erro. Na realidade, a maioria dos problemas de retratação da artigos são erros. E erros, muitas vezes, na realidade, ou o que eu diria, erros honestos. No caso, nesse caso do êxtase, ele afirmou, publicou no SAIS, que o êxtase destruía neurônios produtores da nopamina. Depois se descobriu que o rótulo, o que tinha se fornecido para eles, não era êxtase, mas sim metanfetamina. E já se sabia que metanfetamina causava esse efeito. Então, na realidade, a pesquisa foi feita, a conclusão, o trabalho foi feito de jeito só que ele achava que era êxtase e, na realidade, o que ele tinha era outra coisa. Então, esse é um tipo de erro. Existem questões de retratação por pressão externa, são mais raros, mas existem. Eu vou falar de algum, mas, assim, aqui o exemplo do Galileu, que teve de dizer que as terras não eram o centro do universo, por pressão. Ah, então eu posso ter esse tipo de problema. Então, eu dividiria, então, a questão de uma retratação de um artigo em conduta não ética, né, que pode ser, o resultado ser uma fraude. Ou um plágio. Eu copiei partes dos textos, copiei resultados e outros, ou o plágio da pessoa mesmo, o auto-plágio. Ah, então eu estou copiando coisas que eu já publiquei e estou apropriando de novo. Depois, o erro, né, ou uma interpretação errada, e depois tem outros que pode ser até erro do editor, de quem publicou, questões políticas, né, pode levar à retratação do artigo. E, na realidade, eu vou mostrar a seguir, as retratações são muito raras, considerando o número de artigos publicados, mas elas fazem parte essencial do processo, então, científico, né, para corrigir todos aqueles casos em que tinha alguma coisa errada e manter, então, o que é certo. Este, este, essa revista, Journal Medical Ethics, então, esse artigo foi publicado ano passado, né, que eles mapearam os tipos de retratação no Medline. Fizeram de 88 a 2008, e no Medline, o número de retratações nesse período representa 0,02%. É um número pequeno. A maioria das retratações foi pedida, então, pelo autor, depois pelo editor, pelo jornal, aqui pela editora, e muito, um número muito pequeno, pelas instituições a que pertencem os autores. E as razões para esse tipo de retratação, elas estão, a maior parte, seriam um erro, um erro, um engano honesto, ou alguma coisa que eu não consigo reproduzir, o resultado que não é reproduzido. 28% de conduta não ética, né, má conduta, 17% de publicação redundante, ou seja, de publicar o mesmo que já foi feito o outro, e mais ou menos 5% não ficou claro qual era o motivo da retratação. Então, minha ideia para mostrar alguns exemplos de cada tipo de retratação, a maioria de química, mas nem todos eu vou falar de química, mas esse aqui eu tenho que falar porque ele é bem, ele é bem, ilustra bem o problema, aqui, a maioria você já deve conhecer, foi um trabalho publicado, então, por esse aluno em doutorado Zadel, no laboratório do Brett Mayer na Alemanha, em que ele trabalhava com adição, alquilação de carbonila com grinhard e composto de lítio, alquilação e redução, na realidade, aqui, né, e ele publicou, então, que usando o campo magnético de um ressonância magnética nuclear, se conseguia indução assimétrica. Ah, o que, quem faz orgânica aqui, se eu puder fazer isso, é maravilhoso. Pego o meu composto, lá, deixo no tubo da RMN e depois tenho o meu composto lá com a quiralidade que eu quero. Então, este artigo foi publicado em março de 94 e é óbvio que uma coisa tão importante e tão fácil de ser feita foi imediatamente todo mundo tentou fazer e ver se aquilo que eles estavam publicando podia ser estendido a outras reações. E, na realidade, então, o que se viu na sequência é que aquela reação não funcionava em agosto, então, de março a agosto, foi feito, então, o editor-chefe do Anguevão Peter Colitis fez um editorial sobre o caso, né, a retratação, então, que aquele artigo não, era uma fraude, tá, e dois grupos aqui tentaram fazer e tem os artigos dos dois e esse tipo de reação não funcionou. O texto do editor é muito interessante de ser lido porque, na realidade, quando ele recebeu o artigo, ele mandou para três revisores, um disse minor correction, o outro major e o outro recusado, não habilitar. Ele mandou para os autores que revisaram, fizeram as revisões, mandaram de novo para a revista e ele mandou de novo para os dois o que pediu major e o que tinha recusado. Aquele que pediu major, no caso, disse, não, agora está bom, pode ser publicado e o outro que disse que recusaram, ele disse, continuam não acreditando. E, bom, no Anguevão Kimi, um recusado, se não fosse um alemão, se fosse um brasileiro, certamente não seria levar de adiante. Mas, então, era algo, o editor coloca que era algo muito, sendo verdade, algo muito importante, uma grande, e que, então, ele decidiu aceitar o artigo. E, depois, ele disse, bom, eu, lamento não ter ouvido o maldito terceiro referir àquele referir lá que a gente tem, que sempre incomoda a gente com alguma coisa. Então, o que, eu até nos Estados Unidos, eu passei meu apartamento, quando eu saí, por um alemão que justamente estava nesse laboratório na época, e, contando que, quando eles foram refazer os experimentos, o aluno, quando o aluno ia junto, funcionava. Então, na realidade, depois eles botaram uma câmera na sala de RMN, e ele ia de madrugada e trocava os tubos. Então, ele perdeu o título de doutor. Se fosse, e o editor coloca assim, o que que, como editor, a dificuldade de se avaliar um artigo que muda um paradigma. Então, imagina se isso é verdade, o editor nega ele, depois publica no outro, e já ficou com o editor que não aceitou aquele trabalho. Aí, um exemplo da área que eu trabalho, que é o trabalho do professor Suzuki, que foi o prêmio Nobel, em 2010, quando ele mandou o artigo dele para o Tetraim Letters, ele foi recusado porque disseram que não tinha interesse naquela reação. Então, ele botou para o bom da revista e depois aquela reação virou prêmio Nobel. E ele fala até hoje disso. Quer dizer, então, fica, então, uma coisa nova tem esse problema. Mas, então, ele fez a fraude, quer dizer, ele colocou as amostras de a substância já enriquecida, só que numa coisa que primeiro era fácil de todo mundo fazer e era muito queijo. Então, foi descoberto imediatamente. A questão que a gente pode pensar e todos aqueles artigos de resultados que não são tão interessantes, que as pessoas não vão repetir e que na realidade é uma sequência lógica de outros resultados. Então, não dá para ter uma ideia de quantos realmente acontecem esse tipo de coisa. Outro caso de química bastante mais recente é o caso dessa estudante da Colúmbia, de Enguncese, que foi trabalhar no laboratório do professor Sems de ativação CH. Então, aqui, são sete artigos que ela publicou, que foram seis Jax em Organic Letters, todos foram depois retratados por questão, a maioria deles retratados por completamente fraudulento ou partes que realmente não eram verdade. Então, também são trabalhos em termos sintéticos extremamente importantes que é a funcionalização de CH. E ele pode ver que eles tiveram durante esse tempo um alto nível de citações. até falando nessas citações, eu fiz na época que eu peguei em agosto, ele já tinha 320 citações. Está o fator H7, porque todos têm mais que 7, isso não importa muito mais. Então, um número grande de citações e olhando essa semana eu disse, vou olhar de novo, 328 citações. Continua sendo citado. Continua sendo citado. Na realidade, aqui em 2006 foi quando houve a retratação dos artigos, então, note que diminuiu, mas ainda existe um número de citações razoáveis do artigo. O último que cita, eu separei ele aqui, é um Chemist European Journal, então ele bota na introdução do artigo os grandes esforços para a relação CH catalisada por paládio, referências de 3 a 7, a 3E é o artigo que foi retratado. Então, na realidade, ele não leu as referências. Ele não leu, porque se ele entrar lá no JAX, coisa, ele está lá escrito que aquele artigo foi. Então, isso, aquele ponto que foi colocado é que as pessoas às vezes pegam de um review, pegam de um outro que citou e citam as mesmas coisas sem ver, sem checar realmente o que está lá. Então, tem vários, no caso daquele da indução assimétrica por RMN, ele tem citações ainda, mas em dois tipos de revista, de ética e alguns de indução assimétrica, mostrando que teoricamente aquilo era impossível. Então, aí sim, ele tem a citação. Mas nesse caso, então, tem várias citações, quer dizer, tem vários artigos que apesar de terem sido demonstrados que eram fraudes, eles continuam sendo citados. as pessoas, alguém disse essa coisa importante, isso aqui para mim, vou aproveitar que ele já fez a revisão, eu pego daqui para diante, só que eu não vou nem olhar. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar bastante. Então, nesse caso dela, isso aqui saiu no Chemical Engineering News de agosto de 2011, eles colocaram, então, toda a reportagem sobre o caso, então, esse quebra-cabeça do Benio César, ela entrou no programa de doutorado da Colúmbia em 2000, em agosto, em dezembro, entrou no laboratório do professor Delbor Seis, que trabalha com ativação CH, dali a dois anos, em outubro, ela publica, então, o primeiro trabalho no JAX, que era fraude, e fraude nos espectros de RMI, na verdade, aqueles compostos lá. Já em 2002, já tinham alguns questionamentos sobre a reportabilidade dos trabalhos dela. E, na realidade, se vocês forem ler o que está colocado, teve vários alunos do mesmo grupo que questionaram os resultados e o orientador não acreditou neles. Inclusive, disse que eles não sabiam trabalhar no laboratório, ele defendeu ela em relação aos alunos. em 2005, ela defendeu a dissertação. Nessa mesma época, alguns do laboratório do Seis fizeram experimentos provando que estava errado, que tinha fraude no trabalho dela. Mesmo assim, em outubro, a instituição concedeu o título de doutor para ela. E, na sequência, então, como tinha, diante desses fatos de ter a possibilidade de fraude, foi feito um comitê de inquérito.